No planejamento do tratamento da mordida aberta anterior, o uso da colagem compensatória, ou seja, o posicionamento mais cervical dos brackets nos dentes anteriores, é um recurso terapêutico que pode potencializar os resultados do tratamento desta maloclusão. Além de verticalizar os incisivos superiores, uma vez que a cada milímetro que você desloca o bracket do centro da coroa clínica dos incisivos centrais para cervical, você incorpora mais ou menos 5 graus de torque negativo. Este torque melhora a inclinação vestíbulo-lingual que normalmente nos casos de mordida aberta anterior se encontram mais para vestibular. Esta verticalização melhora o prognóstico em relação à estabilidade do tratamento desta maloclusão. Importante salientarmos a necessidade da ancoragem vertical através da colocação de elásticos normalmente na região de caninos, para que a ação de extrusão dos anteriores não cause uma reação de intrusão dos posteriores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL